Para ti, quando que o Open RAM pode vir a ser uma realidade? E mais, o Open RAM, afinal de contas, aconteceu? Vai acontecer? Ana, o Open RAM, eu acho que ele tem várias fases e tem vários componentes. Hoje, ele não é uma realidade no sentido amplo, no sentido completo, mas alguns componentes da especificação do Open RAM já começaram a acontecer. Algumas pessoas conhecem isso, um dos componentes de uma rede celular 5G é o front hall e já existe um padrão que foi definido para esse front hall, que se chama ECPRI e que é um padrão que é usado no Open RAM. Então, nesse sentido, você pode imaginar que parte do Open RAM, uma parte bem pequena, já começou a acontecer. Agora, o Open RAM completo ainda não. E como é que a TIM está trabalhando com o Open RAM? Vocês pensam em fazer piloto? Como é que a TIM trabalha hoje com o Open RAM? Nós trabalhamos principalmente junto com os institutos de pesquisa e desenvolvimento, apoiando a eles da maneira que a gente pode, seja com o nosso conhecimento, seja, às vezes, provendo algum tipo de recurso que nós temos disponível e, com certeza, acompanhando e tentando influenciar de alguma forma os rumos que essas pesquisas e esses trabalhos vão seguindo, seja através desses institutos de pesquisa e desenvolvimento, seja através dos institutos que fazem as definições dos padrões. O CPQD e o Inatel têm o ideal de ter uma rede comercial, uma rede pública comercial, num pequeno município, Open RAM, no final de 2025. Você acha viável? Olha, Ana, eu acho que para você fazer uma prova de conceito e testes, de fato, isso já até a gente fez alguma coisa desse tipo com o Inatel e o TIP, se não me engano, por volta de 2022, em Santa Rita do Sapucaí, no campus do Inatel. Nós fizemos uma prova de conceito lá com eles, bem sucedida, a gente demonstrou que os sistemas funcionaram, 4G e 5G. Agora, para fazer uma prova em campo, você já tem alguns outros aspectos a serem considerados, não só regulatórios, mas também de desempenho e tudo mais. Então, realmente merece um pouco mais de estudo. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto, mas estamos à disposição. De fato, a gente já trabalha junto com eles. Eu sou, inclusive, membro do Centro de Competência Open RAM, como conselheiro, e trabalhamos também em vários projetos junto com o Inatel, ou seja, estamos abertos a trabalhar com eles para tentar viabilizar o que for possível. O Open RAM perdeu o 5G e agora a vez dele é no 6G? Eu acho um pouco prematuro a gente dizer isso, principalmente pelo que você vê acontecendo no mundo. Eu acho que cada país tem realidades diferentes, demandas diferentes. E aí entra um pouco o que eu tinha comentado anteriormente, que o Open RAM, você tem vários sabores, várias partes do Open RAM. E você vê que tem partes do Open RAM que já estão acontecendo. Talvez a sua pergunta seja um pouco em relação à escala. E aí a escala seja uma questão questionável, uma coisa questionável. Porque realmente talvez os volumes que se esperava, que você teria de comercialização de um Open RAM full, um Open RAM completo, com todas as promessas que eles tinham, não esteja se concretizando. Então isso gera um pouco de ansiedade. Mas eu acho que ainda tem muito caminho para o 5G pelo mundo. Tem muitos países ainda implantando, desenvolvendo. Eu acho que ainda tem oportunidade. Dá para esperar então ainda no 5G e começar a adaptar para o 6G? Eu acho que sim. Eu acho que você tem possibilidade de implementar. Se não for o Open RAM dos sonhos, se não for o Open RAM 100%, grandes partes do Open RAM ainda podem acontecer no 5G. Se não no Brasil e em outras partes do mundo, sim.